Oi, pessoal. A cidade de São Paulo hoje amanheceu impactada pela notícia da morte de nove jovens na favela do Paraisópolis, no sábado à noite. Foram nove jovens que foram pisoteados num tumulto muito grande, gerado a partir de uma intervenção da polícia militar, que tinha o objetivo de desmontar, desfazer, um chamado pancadão, um baile funk que acontecia na favela, como acontece todas as semanas, várias vezes por semana, inclusive. É verdade que os pancadões criam muitos problemas na periferia de São Paulo, principalmente com aquelas pessoas que precisam trabalhar no dia seguinte. Mas o que faz a prefeitura? O que faz o governo do estado? Não dá absolutamente nenhuma alternativa de lazer para a juventude da periferia. E acaba se concentrando a juventude nesses pancadões. A polícia militar tem a prática de tentar desfazer esses pancadões à base de uma repressão cruel. Bombas de gás pimenta, gás lacrimogênio, cacetete e porrada. Não é o melhor caminho. É um caminho que confronta com a juventude. E o resultado é um resultado como o que nós tivemos aqui. Além das pessoas pisoteadas que morreram e mais outros que foram feridos, ainda teve muito jovem que apanhou da polícia militar. Foi uma violência sem precedentes. Eu estou saindo agora aqui do escritório, estou indo para o Ministério Público. Nós vamos nos reunir com o Procurador-Geral do Estado com o objetivo de que a Procuradoria investigue essa situação e realmente nos ofereça um esclarecimento e, mais que isso, punição para quem comandou esse tipo de ação. Nós não podemos admitir que a população da periferia de São Paulo sofra esse tipo de repressão. Se existe tráfico de drogas, que se combata o tráfico de drogas. Se existe crime organizado, que se combata o crime organizado. Mas nós não aceitamos a repressão contra centenas, milhares de jovens que só buscam se divertir na periferia de São Paulo. Então, vamos lá.